Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música Música de Abertura Música de Abertura É mais do que isso. Oh? Foi para a liberdade. Liberdade? Você parece que tem toda a liberdade que você precisa. A liberdade para matar meu heir. Não estou falando sobre minha liberdade. Eu estou falando sobre a humanidade. Mãidade? E o que a humanidade faria com a liberdade, você acha? Porque quando eu chegou, eles tiveram. E o que você acha que eles fizeram com isso? Eles lutaram. Eles mataram. Eles morreram. Eu trouxe prosperidade. Eu trouxe estrutura. E o que você trouxe? Além da violência. A guerra. A morte. Vamos, Dante. Ficou-lo. 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 Você sabe, Amandas? Você está certo. Não foi para a humanidade. Foi... Foi para a recompensa. Eu tenho a dizer, matando seu filho assim, assistindo ela explodir em pequenos pequenos gatos, ouvindo você grita como uma de seus pequenos cães, b****s? Priceless. Ficou-lo. 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 Tem uma doença? Eu vou fazer você assistir While I eat your beating heart Ok Ok Let's shut this thing down Oh What have you done? Leave my brother alone You ok Dante? You took your time You're welcome Oh 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 You're welcome Time to get that Oh 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 Vamos lá, mano, último episódio. Não tem esse Megazord ali. Está bem lindo nesse vídeo que eu vou falar com isso agora. Eu acho que não tem que ter um Shackface. Agora, Dutton! Chega para o olho! Não sei se eu faço o limite da queda do Virgil, quero muito saber como começou a treca deles. Vamos ver se não tem nada pra cá, né? Já que é a última fase. Dá uma exploradinha básica. Deixa eu mandar um beleza no chat aqui. Dá vontade aí pra interagir com a gente. Ai caraca, quase caí, velho. Achei que era um buraco. Não, não. Virgil! Não! Não. É! Que que tu esMachas para ele?! Fala sério, mano. Isso. Vai, vai, vai. Vai dar muito. E ae, mano! E ae, mano! O que é isso? 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 as imagens missão completa próxima missão caraca mano achei que era o último episódio então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado obrigado pela companhia um abraço a todos até a próxima valeu